Aí pessoal, exclusivo, hein? Somente aqui no meu lago, aqui no Natal, você vai poder ver isso. Uma ninhada de ovos de cascudo, uma ninhada de... você entendeu, né? Uma ninhada de ovos, porra! O cascudo está desovando! Já pensou? Ele deixou ali uma desova, vou ter que cuidar pro nascimento dos cascudinhos, tá bom? Quero depois mostrar pra vocês aí o nascimento dos cascudos, tá? Que veio lá do rio Cuiabá.